O Curitiba, hein? O Curitiba tem duas decisões essa semana, então é aquela velha história. Qualquer errinho pode ser fatal. E pra evitar problemas, né, o Coxa conta com um zagueiro que tá com tanta moral que ele poderia estar em Hollywood. O que é isso? Eles admitem, não sabem muita coisa da URT. Então, a gente não tá sabendo de nada ainda, né, mas creio que todos da comissão técnica irão passar vídeos, né, as análises do adversário, assim como todos os jogos nós fazemos. A adversária do Curitiba amanhã pela Copa do Brasil, a união recreativa dos trabalhadores é de Patos de Minas, 400 quilômetros distante de Belo Horizonte, no interior mineiro. Mesmo que tenha se consolidado como quarta força de Minas, ultimamente o time vai mal. E é o atual último colocado do campeonato estadual. Estou acompanhando muito bem o campeonato mineiro. Mas nós sabemos que o futebol, ele é tão amável por causa dessas coisas, né. Um time que possivelmente não tá muito bem, um time que tá lá em cima, acaba tendo o jogo equilibrado. E o time que provavelmente estava mal nas aportas, acaba ganhando, né. Sabino na tela e prestem bem atenção, já vi esse rosto antes. O zagueiro do coxa é a cara do ator Will Smith. O zagueiro Sabino fez apenas três partidas com a camisa do Curitiba. Diante do operário, marcou o primeiro gol. Novas experiências que o jogador de apenas 22 anos vai carregar pra semana mais decisiva da carreira dele até agora. Com dois jogos eliminatórios. Depois do duelo de amanhã pela Copa do Brasil, o coxa vai a Cascavel para a semifinal do primeiro turno do estadual no domingo. Talvez pro Wilson isso seja normal, né. Mas pra mim tá sendo muito novo assim, eu encaro como uma experiência de vida. Mesmo que não tenha experiência de colegas como o Wilson, o Sabino já sabe tirar de letra quando aparece alguma pergunta mais complicada na coletiva. E aí Sabino, é verdade que o técnico Sampaoli do Santos ficou pé da cara contigo por causa de excesso de peso? 10 quilos a mais depois das férias, é isso? Eu não tive nenhum problema com o Sampaoli. Pensar somente em Santos. Até porque as minhas palavras, senhoras e senhores, foi bom dia e boa tarde, no máximo. Vai de vocês. Eu falo pra vocês. É impossível alguém jogar com 10 quilos a mais. Ou não é? Então, vai de vocês. Ao lado do Alan Costa, ele já está se firmando como titular na zaga. E pra se garantir de vez, quem sabe mais uma atuação inspirada em um mestre das atuações, o sósia Will Smith. É, também. É muito parecido demais. É muito parecido, verdade. Vamos fazer um filminho amanhã com ele aí. Ah, acabou. Boa, boa. Para de usar as coisas da concorrência aí, cara. Sabino e o Smith. Claro. Muito legal. Muito parecido. O Mib, o Mib, fazer o Mib. Mib? Boa, boa. É o Mib. É muito legal. Men in Black. E o ator? Esse é bom, esse é bom. E o ator que faz com ele, quem que vai ser? O Argel. Vai ser o Argel. Boa, boa, boa. Boa, boa.